É pra ficar de olho, viu rapaziada, quando surge, o Boca avança nos pênaltis contra o poderoso Almagro. Pois bem rapaziada, quando surge, é um time que não assusta no seu jeito de jogar. Chegou a abrir 2x0 contra o Almagro, tomou empate com o Merentiel entregando um dos gols, o Merentiel perdeu o pênalti e, pra ficar de olho, o goleiro, o Sérgio Romero, ele acertou 3 cobranças, né? Ele foi duas bem, aliás, defendeu duas e acertou o canto de outro. O Boca Juniors tende contra o Palmeiras a fazer um jogo mais duro, arrastando o confronto pro Allianz Parque. Hoje os caras enfrentaram um time de segunda divisão, o jogo não foi na bomboneira, porque jogo de Copa, lá na Argentina, os caras colocam um território neutro, não é igual a Copa do Brasil, que são dois confrontos, é um confronto só. O Boca passa novamente aí nos pênaltis, né? É uma tendência desse time, não é um time que dá espetáculo, apesar de hoje ter abriu o 2x0, cedeu um empate, o jogo acabou indo pras penalidades e é pra ficar de olho no goleiro, né? Inclusive o Sérgio Romero, ele deu declarações já a respeito do gramado do Allianz Parque, a declaração dele, o abre aspas, foi que o gramado preocupa mais do que o time do Palmeiras, essa foi uma declaração do Sérgio Romero, do goleiro que é experiente, que é um dos pilares aí do Boca Juniors, junto com Cavani, que não tem jogado essa bola toda também, vamos combinar. E se a gente parar pra analisar esse time do Boca Juniors, o que foi hoje? Que claro, eu creio que assim como o Palmeiras joga diferente a Libertadores, mas o Boca vai jogar diferente também a Libertadores, não é? O Boca que a gente viu hoje aqui, num jogo de Copa, inclusive passou pelo canal Golt, tá? Créditos aí ao trechinho do pênalti que a gente colocou pro canal Golt aqui no YouTube. E assim, rapaziada, é um time que assim, enfeia muitas vezes o seu estilo de jogo, inclusive eu tô vendo aqui que não vai dar pra me virar pra mostrar pra vocês. Usa muito as laterais, busca seu referencial que é o Cavani, teve gols perdidos aí, assim, incríveis. Essa ideia eu não sei se foi do Merentiel, tô dando uma olhada aqui. É, o Cavani foi a loucura ali com gol perdido, mas é isso. É um time que vai, com certeza, enfeiar o confronto, ele vai tentar arrastar pro Allianz Parque. O Palmeiras vai ter dificuldade de jogar na Bombonera, sim, mas é principalmente o fator penalidade. Eu acho que é uma situação que fica confortável pros argentinos. Eu acho que o argentino, historicamente, né, se comparado aos clubes brasileiros, eles têm essa facilidade, o Boca também, eu acho que já é uma situação pra ficar de olho, muito pela Libertadores, que já apresentou essa situação. E agora, de novo, aí no Campeonato Argentino, no torneio de Copa, né? Então, assisti o jogo, não achei o time do Boca espetacular, não. Arrisca bastante fora da área, fez até um gol de fora. Mas é um time que lateraliza bastante, que também cruza muito a bola dentro da área, igual o Palmeiras. Mas não passou fácil pelo Almagro, que é um time de segunda divisão hoje, né? Então, não é um time de Série A, é um time de Série B. E o Boca Júliors não teve a facilidade aí no confronto, não. Foi superior, sim, em vários momentos do jogo. Mas cedeu um gol, né? Um passe errado ali do Merentiel. Sai o primeiro gol, que é o gol do Almagro primeiro. E depois o Boca tomou um empate, pra quem não assistiu. E aí, méritos do goleiro. É que não vou poder mostrar aqui pra vocês a imagem, Mas foi total perda de bola do Merentiel. Ele foi tocar uma bola pro meio. O jogador do Almagro, ele antecipa. E sai o gol de... O gol que eles diminuem, depois... Sai o gol de empate na sequência, né? E... Bom, o que eu tenho pra falar pra vocês, cara? Vai chegando perto do confronto. O Boca é um time que, sim, muda a sua característica quando vai jogar Libertadores, assim como o Palmeiras. Mas não é um time espetacular, não. Não é um time espetacular. Precisou das penalidades pra passar. E deixa aí nos comentários, se você assistiu o jogo. Se você acha que tem pontos aí no Boca de se destacar. Eu achei a defesa também... Tomou o segundo gol, que foi um golaço. Foi de fora da área. Mas tem uma defesa também que mostra a desorganização. E... Palmeiras precisa aproveitar. Marcar a saída de jogo. Não é um time que tem uma saída de jogo espetacular, não. Tem problemas na sua saída de jogo. Cabe ao Palmeiras, se vai ou não, né? Subir uma marcação. Se vai aproveitar esse erro do Boca. Mas, claro, que não foi na Bomboneira. O confronto na Bomboneira é outro. Confronto de Libertadores tende a ser outro. Mas deixa aqui nos comentários, se você assistiu o jogo. E o que você achou dessa equipe do Boca. Que precisou dos pênaltis pra passar de um time de segunda divisão argentina. Tamo junto.